Os espíritos sentem saudade? Somos espíritos imortais e vivemos em dois planos diferentes, como encarnados ou desencarnados, conforme nos encontremos ou não em período de passagem pelo mundo físico, com a necessidade de utilização do corpo físico. Quando estamos por aqui, precisamos da roupagem de carne e ossos, razão pela qual dizemos encarnados. Quando nos encontramos no plano espiritual, não necessitamos de corpo carnal, assim estamos desencarnados. Tudo que pertence ao mundo físico é propriedade do mundo material. Com o corpo carnal não é diferente. Com o final da existência física, o espírito despoja-se do corpo físico que se desfaz. Livre do seu uniforme de trabalho, o ente espiritual é conduzido pela espiritualidade amiga no momento oportuno aos locais adequados ao seu refazimento e preparo, para a continuidade de seu plano evolutivo. Tudo em perfeita organização, sem improvisação, de acordo com a obra do nosso Criador. Ao mundo espiritual levamos conosco os nossos pensamentos e sentimentos, bem como os resultados de nossas ações. No momento adequado, analisamos a existência finda e temos a alegria pelo que de bom conseguimos aqui realizar, o que significa mais alguns passos na caminhada evolucional. Mas também nos deparamos com a lembrança daquilo que não foi feito de forma adequada, que deveríamos ter agido de outra maneira. Isso nos traz a sensação de que precisamos melhorar, de termos oportunidade de fazer diferente, a fim de que possamos nos recuperar perante a lei de amor, única que nos conduz à felicidade plena. Tudo, portanto, é aprendizado. O bem que trazemos em nós já passa a nos pertencer, a compor a nossa bagagem. O que não corresponda ao bem, a nossa consciência nos indica que precisamos nos livrar. Qual um peso a ser eliminado, de modo a prosseguirmos a trajetória com mais leveza. Percebemos que a ação construtiva é fundamental ao progresso espiritual e que a lamentação é infrutífera e representa estacionamento. Sempre é tempo de mudar para melhor. Quanto antes começarmos, mais cedo iniciaremos o processo de retirar do nosso íntimo o que nos atrasa aos passos. Como somos exatamente os mesmos após o retorno à espiritualidade, entre os nossos pensamentos e sentimentos naturalmente estão os nossos entes amados que por aqui permaneceram. Como alguém já disse, a saudade é uma via de mão dupla. Se os encarnados sentem saudade dos que retornaram ao mundo espiritual, é perfeitamente normal que a reciprocidade ocorra. As partes ligadas energeticamente pelo pensamento, encarnados e desencarnados, precisam então aprender a lidar com esta questão, de forma que a intensidade da ligação não venha a formar ondas energéticas que causem desequilíbrio a qualquer uma delas. No plano espiritual, os espíritos são amparados e auxiliados para que se mantenham em atividades salutares, de maneira que possam compreender que é preciso prosseguir. Estudam, participam de palestras e passam, quando possível, a desenvolver tarefas, a fim de que possam pôr em prática, também naquele período, ações de ajuda ao próximo e de aprimoramento moral. Quando devidamente equilibrados para tal, são conduzidos organizadamente por aqueles responsáveis pela sua orientação e recuperação, para reverem seus amores, tudo ao seu tempo. A oração, evidentemente, também é instrumento utilizado por quem se encontra desencarnado, com sublime efeito balsâmico. Quem se encontra no mundo físico, tão logo sente a ausência de seus amados, defronta-se igualmente com a saudade, conforme nos referimos acima. O que fazer, então? Como agir diante de um sentimento sobre o qual não temos controle? É preciso, como ocorre no outro plano da vida, buscar o equilíbrio, manter a mente ocupada, evitando pensamentos pesarosos e pessimistas e realizar, dentro do possível, tarefas em auxílio ao próximo. É fundamental que façamos a nossa parte, pois já somos capazes de entender que tudo é passageiro e que dias melhores sempre vêm. Sentir saudade é natural. Evitemos, contudo, os exageros que conduzem à desarmonização e ao desequilíbrio. A oração, mais uma vez, é elemento fortalecedor e luz no caminho. Oremos, pois, e prossegamos firmes. Um dia, no momento certo, poderemos planejar e viver lindas aventuras, pois Deus não separa os que se amam. Façamos-nos merecedores.